Realmente tem muita carta marcada, mas tem muito espaço e tem um ganho alguns com pouco tempo. O que eu digo nesse negócio, pessoal? Nós chegamos nesse assunto, o tema da live não é isso, mas eu comento que ainda existe. Quando a gente vê pessoas falando que não existe, então elas estão fora do mercado da realidade. Porque, eu não sei, Sara, mas eu tenho visto aqui, nós estamos aí, o Dr. Júnior vai entrar, está entrando com dois processos para barrar, porque está claramente coisa errada e a gente não pode aceitar isso. Nós estamos aqui para mudar esse mercado, não para aceitar esse escopo. E o pessoal fala corrupto político, não é o político não, o empresário, nesse caso, que vai lá fazer essas coisas erradas. Mas vamos lá. Sara, continua. Não, mas é verdade, você falou aí essa questão de cartas marcadas, a gente tem que realmente entrar e combater tudo isso, né? Até porque, Eder, essa questão impede de muitos outros empresários entrar nessa área de licitação, porque eles têm muito isso na mente deles. Ah, não vou entrar não porque já tem dono, esse edital. Não vou entrar porque não vale a pena. Então, quanto mais a gente combater isso, mais empresários vão vir para essa área participar de licitação e também no estruturamento. Isso impede demais, demais. Muitas empresas vão entrar para esse negócio e perdem grandes oportunidades, né? Essa questão até que a gente vai falar, essa questão do tema da live de hoje, né? É, eu vou ler o tema aqui. Ó, como preparar? Nós aqui é o que a gente mais faz, né? Porque a gente tem atuado muito esses processos. Eu, principalmente. Aqui no escritório, nós fizemos assim, ó. Antes, concentrava tudo em mim. Então, eu lia todos os editais, eu cadastrava, eu participava de tudo. Só que daí começou a crescer. Não tem como fazer mais isso. O negócio crescendo, hoje, o que a gente fez? A gente segmentou. Então, o processo acima de tantos milhões, eu vou lá, vou revisar, vou... Não, eles leem o edital, fazem o checklist, eu reviso, cadastro, porque às vezes eu gravo esse cadastramento, participo. Agora, processo de menor valor. Então, tem cada um o seu conhecimento vai fazendo. Conforme o tempo de casa, conforme a experiência, vai cadastrando processos e atuando nesses processos. Agora, como preparar as licitações milionárias e complexas? Como que você faz tudo isso aí? A orientação que você dá para os nossos ouvintes aqui? Vamos lá. Como toda licitação, como toda edital, a gente tem claramente que ler com todo cuidado, em atenção e preparar. Mas as licitações milionárias, elas requer um cuidado, sabe? Uma responsabilidade maior. Eu tive essa experiência em dezembro do ano passado, eu participei de uma licitação milionária. É, eu acho que do dia que eu comecei esse trabalho, foi o maior valor, assim, que a gente rematou, empregar o eletrônico em foco, a gente rematou dessa última licitação. E o empresário, ele estava... Ele tinha potencial para ganhar muitos lotes, assim, como ocorreu, né? E aí, ele me passou essa licitação e disse, sai, eu quero muito ganhar essa licitação e vamos para cima. E a gente, os dois, checklist de documentações, preparação dos documentos com muita atenção, a leitura a todos os detalhes do edital ali, lendo ponto a ponto, passava para ele, ó, você vai atender esses valores, vai atender os prazos direitinho, tá tudo ok, a gente pode cadastrar a proposta, cadastramos a proposta, aí no dia dos lances, né? Nesse dia desses lances, ele resolveu acompanhar tudo comigo, né? A fase de lances. E ele nunca tinha acompanhado a fase de lances, ele estava, assim, totalmente, assim, eufórico no dia desses lances, porque ele não sabia como ocorria, né? Sara, eu não gosto que acompanhem do meu lado. Eu não... Aqui, mesmo quando acontece de ter um empresário da região, eu não deixo. Por quê? Quanto maior o processo, eu não sei você, a adrenalina nossa também vai abrir, porque você quer ganhar. Não sei você se cobra uma porcentagem, nós cobramos uma porcentagem. Então, para nós é muito interessante. E às vezes, como já aconteceu, de atrapalhar na hora. A pessoa não entende, fica assim, ó, não sei se você tem as técnicas, horário certo de dar o lance, esperar. Aí o cliente fica assim, mas você não vai dar lance? Mas você não vai dar lance? Mas... Calma. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas esse foi o primeiro e ele não me atrapalhou em nada, 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 porque antes eu conversei com ele, disse como era o processo, né? E ele simplesmente ficou observando, né, a fase de lance, porque eu expliquei, ele não me atrapalhou, não ficava me chamando a atenção, pelo contrário, foi numa sala totalmente privada, onde ninguém atrapalhava ali, ninguém chamava a atenção, não tinha barulho, não tinha nada para atrapalhar aquele momento, aquele momento ele era sagrado, somente aquilo dali para ele interessava na vida dele, ele ligou o celular e tudo, e ele acompanhou e foi muito bom acompanhar, ele ver que ganhou, assim, vários lojas. Claro que demorou um pouco, né, porque era um processo muito grande, questão de homologação, adjução. Qual o portal? Hã? Qual o portal? Foi o portal do Bebelo Citações, Citações é. E foi muito bom, muito gratificante ver o brilho, nos olhos dele, viu que ele ganhou a licitação que ele tanto queria, e ele disse, Sara, eu nunca ganhei um valor, nem vendendo para empresas privadas, o valor que eu ganhei hoje na licitação, eu nunca imaginei que eu poderia ganhar um valor tão grande desse na licitação. Sara, eu fiz o desafio a semana passada, abrimos inscrições essa semana, encerra a sexta. O que era o desafio? Um ano de faturamento e uma única venda. Isso que você fez, é o que a gente fala de desafio, e às vezes as pessoas desconfiam. A pessoa fala assim, ah, isso é conversa fiada, você acha que vai fazer um ano de faturamento e uma única venda? Quanto você homologou, faturou para um cara desse, em relação ao ano? Talvez pode ser dois anos de faturamento do cara? Foi, foi. Foi muito, o lote. Eu posso falar o valor, né? Pode, pode. Não é bom, se quiser falar. Eu não sei, porque eu falei muito grande. Ele faturou 8 milhões, 295 mil, 202 reais que ele faturou. 8 milhões? 8 milhões. Ah, ele fatura isso no ano? Não. Por isso que ele ficou tão assim, Sara, pelo amor de Deus, que faturamento foi esse? Você está vendo, Sara? A gente precisa quebrar essas objeções do mercado, mostrar que isso é real, porque quando você fala, igual entraram lá e comentaram assim, tipo assim, ah, isso aí não existe, isso aí é mais um conto de fadas. Rapaz do céu, dá vontade de falar assim, antes de falar abobrinha, falar merda, entra ali, faz, acompanha os processos, você não precisa nem, você entrar no portal da caixa, você não precisa nem de login, no estações E você consegue, todos os portais, você consegue acompanhar as disputas quando está sendo arrematado, né? E as pessoas realmente não acreditam quem pode faturar um valor desse, tanto que quando eu postei nos meus stories, essa publicação desse ganhou, muita gente ficou falando no direct, meu Deus, eu nunca imaginei que uma empresa poderia ganhar esse valor em um único pregão, isso acontece realmente, então muita gente ficou, tipo, assustada, como se fosse, assim, uma coisa que jamais poderia acontecer. A gente está vendendo para o maior comprador, né? Então, esse maior comprador, onde eu postei no nosso escritório, o cara colocou assim, é um mercado infinito, exatamente, para mim é um mercado infinito. Isso é verdade. E compra qualquer material, esse meu cliente, ele presta serviços gráficos, né? Então, não tem, você sabe, é uma diversidade enorme que o governo está aí comprando, então... Olha, olha outra coisa importante, nós estávamos negociando com um cliente, na verdade, chegou para a gente um cliente do sul do Brasil, gráfico, olha só, eu falei assim, vamos cair fora, hoje não tem mais nada disso aí, e você dizendo que arrematou um processo, final do ano passado, foi isso? Foi, final do ano passado. gráfico de 8 milhões, olha só, então, você está vendo como é importante esse bate-papo? Às vezes, na minha cabeça, como a gente, vou dar um exemplo, controle de praga urbano, para mim é um dos piores segmentos, a gente já atuou para dois clientes de consultoria durante um período, o pessoal faz doação pura, participamos semana passada no Compras RJ, de um pregão de, o cliente é um prestador de serviço, é uma mega de uma empresa, só que ela também atua nessa parte de sanitização e de controle de praga. Aí nós participamos de um pregão, começou em 499 mil reais, 500 mil, arrematou por 52 mil reais, então, assim, praticamente 10% do valor forçado, de referência. Então, tem alguns segmentos que eu criei um bloqueio, uma trava, igual o MEI, hoje o MEI, por que a gente não atua o MEI? Já que a gente está falando de compras milionárias, o MEI não vai conseguir atuar desses pregões, ele não vai, ele não tem, vamos ser realistas, ele não tem condições. Chega até nós, a gente transfere lá para Serrana, para Raquel, licitações, cuidado desse pessoal. Por quê? Porque nós temos uma procura legal de clientes com processos de um valor, vamos supor, 500 mil para cima. Por quê? Como a gente cobra um valor antecipado e mais uma porcentagem do êxito, é aquela história, um pregão de 500 mil e um pregão de 10 milhões, praticamente, a documentação, dependendo do segmento, praticamente, a atuação é tudo igual, só que qual que me dá mais retorno? Um milionário. Então, por isso que a gente tem a opção de fazer essa escolha. É verdade. E esse mesmo cliente, Ed, de serviços gráficos, ele ganhou esse processo em dezembro e na segunda-feira ele ganhou outro processo de 90 mil reais. E com preço bom do mercado, ele não saiu perdendo em nada, ele não precisou chegar a valores lá embaixo para ter prejuízo para ganhar, não. Então, ele está muito satisfeito, sabe? E para nós também, como consultor, ver essa realização do nosso cliente também é muito bom, porque ele é meu cliente mensal. Meu cliente mensal e eu também ganho comissão. Então, para mim, para ele, está sendo muito legal essa troca. Ver ele se... Cara, um cliente desse não te abandona, porque ele sabe que se ele te abandonar, ele não vai ter esse resultado. Verdade. Vendo esses resultados que ele está tendo, assim, não está tendo prejuízo só. E ainda mais, os órgãos estão conhecendo a empresa dele, ele sempre muito correto, não é de atrasar entregas. Então, isso também para a administração é muito benéfico. É, vai abrir as portas para outros órgãos, né? Isso é verdade. Então, está sendo assim, para ele, está sendo assim, uma coisa assim, fantástica, sabe? Fantástica mesmo. O que é que, ó, eu não peguei, não sei se a gente separou, o Caio me passou, as perguntas sobre exatamente o tema, mas assim, quando perguntam, principalmente aqui no escritório, quando estão entrando, Éder, por que você atua nesses pregões milionários e os outros não? Os outros você não tem atuado? Primeiro, que a gente não tem braço para fazer tudo. Segundo, qual a diferença você vê de atuar num processo de 50 mil, de 90 mil, que é esse que você atuou, para um de 8 milhões? O que você fala? Eu tenho uma visão, acho que um pouco diferente, mas qual a diferença de atuar num processo de 100 mil e outro de 10 milhões? Ah, é, somente também, atenção também. é muita atenção na questão dos processos, a responsabilidade de um processo de milhões para um processo desse que aconteceu essa semana é muito maior a responsabilidade, sabe? A atenção é dobrada, o cuidado é maior, é claro que a recompensa também, tanto para a gente como para o cliente, é bem maior também, então há uma diferença nessa questão de muita atenção, muita responsabilidade, é você ter mais cuidado, é investir em tecnologia também, para quando chegar a esses momentos de processo de milhões, você ter toda a tecnologia possível para lhe ajudar naquela questão daquele processo de milhões, que é um processo de milhões, ou é de mil, dois mil, então todo investimento que você puder fazer nessa questão de tecnologia, você pode fazer porque vale muito a pena, é um investimento muito bom. Você usa software, alguma coisa assim, robô? Eu passei a usar, Éder, porque principalmente após, principalmente quando eu vi que ia ter essa licitação muito grande, eu já comecei a investir nisso, porque eu vi que eu não ia dar conta sozinha ali, porque eram muitos lotes, muitos lotes negros. Qual você usa? Se quiser falar, qual você usa? Eu uso da, Ah, meu Deus, eu dei um branco agora. Effect não. Ah, mas fácil. For 7. Ah, For 7. E aí eu passei a usar, porque eram muitos lotes, e eu disse, não, eu não vou dar conta aqui sozinha, esses muitos lotes que precisam de muita atenção, eu preciso investir em alguma coisa para oferecer um serviço de mais qualidade para o meu cliente. Ó, eu para mim, assim, meu ponto de vista, por que que a gente recusa, às vezes, pregões, não é recusa, direciona para parceiros, os pregões de menor valor. Para mim, a atuação em si, a adrenalina que o Eder tem é praticamente a mesma. Eu sabe aquela pessoa que gosta de atuar no processo, gosta de fazer o pregão, então, eu não importo se eu ganho um pregão de 10 mil ou de 100 milhões, a emoção é demais, porque você ganhar é muito bom, e ganhar dentro da margem que o cliente passa. A gente tem recomendado ficar em cima e depender do segmento 30, 40%, e no random, que às vezes você consegue arrematar um pouco mais, mas o ganhar é muito gostoso, só que daí, a hora que você pensa um pouquinho mais lá na frente, você fala assim, tá bom, só que o pregão de 10 mil, se eu ganhar, o retorno para nós é praticamente zero. Agora, o pregão de 10 milhões, se eu ganhar, já tem um retorno legal. Então, pensando dessa forma, é claro que o cuidado, não que não tenha que ter cuidado em qualquer, em todos os pregões, você precisa ter um cuidado até para não gerar uma penalização para o seu cliente. Isso aí, não gerar um problema, né? Mas, claro que o pregão, quanto maior o valor, e às vezes a pessoa fala, certo, você só fala milionário, pregão milionário, é que nesse meio, as compras são dessa forma. A pessoa, às vezes, entra no pregão, ela fala assim, nós temos um cliente que atua forte no estado, não, eu só ia, vou começar a pregar um pequenininho, na hora que vem, ele já está atuando e arrematando esses registros de preço de 2, 3, 4 milhões, porque é natural de qualquer um que participa com licitação, dar um salto nesses valores. Só que daí a pessoa também tem que estar preparada porque pode pedir, né? Às vezes pensa assim, ah, o registro de preço não vai pedir, como aconteceu comigo também, e pediram, pediram muito e daí eu tive que passar apertado aí para honrar o compromisso. Não, mas é, mas é bem, bem importante, é bem gratificante. É a primeira, foi o primeiro pregão desde que eu comecei, né, nessa área de consultoria, de milhões, foi esse primeiro pregão. E, para um cliente que já tinha fechado o contrato comigo, desde quando eu comecei, quando ele viu que eu comecei essa parte de consultoria, disse, Sara, você sai da CLT, tá aí, pois, pois eu vou contratar você, eu sei que eu vi você publicando aí nessas redes sociais, você também é um profissional de consultoria e na mesma hora ele fechou um contrato comigo e, nossa, tá sendo assim, para ele ele tá soltando fogo já de artifício, já foi, o processo já foi homologado, então, para ele tá sendo bom demais esse processo de milhões, né? Ô Sheila, ô Sheila, a Sheila que tá falando, tô lendo a Sheila aqui, ô Tara, a Sheila colocou assim, o que fazer quando sócios, parentes, participam da mesma licitação com empresas distintas? Os sócios, é? É, eu sei o que ela quis dizer, eu, exemplo, eu sou sócio e tem duas empresas entrei na licitação, o Sheila, eu vou falar a realidade, eu participei, se eu não me engano, foi de um MBA que eu fui visitar a Universidade Baiana de Direita e teve exatamente a aula sobre isso daí, eu não me lembro, eu não me lembro exatamente o que eu posso te responder aqui certo, mas eu vou, vou ver se eu dou um print nessa tela, vou dar um print na tela aqui e vou responder pra ela, ou se tiver alguém aqui que possa responder, eu quando eu não sei, eu procuro nem responder pra não falar abobrinha aqui, eu vou dar um print, print não, vou tirar uma foto aqui, e vou responder isso pra ela depois. Vamos lá, vamos ver se tem mais coisa aqui, querida Gilda Menezes, usa do sistema S, Eda, deixa eu ver, deixa eu ver o que mais tem, a Kise, o Silvana entrou, Silvana dá lance fácil, o Jeúdes colocou, é tenso esse acompanhamento ao lado, porque muitas vezes o emocional foge a regra e acaba atrapalhando, eu penso como o G. Hudson também, eu não gosto não, atrapalha, tivemos um problema com o cliente uma vez e daí eu falei, não quero mais não, bom dia, Cortez, o cara da dispensa, ó, quem que é esse cara da dispensa? ó, o José Arthur, em janeiro, um cliente meu participou de um pregão de 60 milhões, segmento de prestação de serviço administrativo, excelente, ó, Rafael, participei desse pregão também, tem clientes nessa área aqui no Rio de Janeiro, ó, Rafael, parabéns Sara, que top sarinha, é, Forset se destacando entre os consultores, show de bola, eu nunca atuei com o software da Forset, ó, a pessoa, a pessoa não está acostumada nem em mencionar e pronunciar nesses valores, é, tem gente que não está acostumada, é verdade, é, espanta, no início espanta, hoje é tranquilo, né, o Sara está dando um eco, vê se é aí. Não, aqui não, só tem mesmo, só o celular aqui ligado, não tem. Tá, vamos lá, gente, ainda bem que estou parada no trânsito para poder acompanhar essa live, a Rita, é, eita, Rita na direção, tá, o que mais você quer falar sobre esse tema, você parou, o Caio me passou, eu falei para você as perguntas para a gente fazer esse bate-papo, estou perdido aqui. Ah, teve uma pergunta que me fizeram quando eu fiz essa passagem de milhões, que a pessoa perguntou, eu pensei, que a pessoa comentou, eu pensei que esses valores altos só ocorriam naquela área de engenharia, na área de produção, muita gente tem essa cabeça, né, que outros setores, outros sub-objetos não podem ocorrer licitações com valores tão altos como esse, a pessoa já vai focando logo naquele serviço de engenharia, construção civil, então isso também serviu para abrir a mente de muita gente que outras, que outras, outros ramos, né, também podem obter esse tipo de faturamento, como a gente ganhou aí no final do passado, foi serviços gráficos, né, quem diria que serviços gráficos. Ô, Sarah, e esse tipo de serviço, esse tipo de sucesso que você teve nesse pregão, você falou que divulgou isso aqui, e isso te trouxe mais clientes? Trouxe. Trouxe mais dois que se interessaram e que não sabiam que, nossa, eu pensei que tinha essa mesma cabeça, eu pensei que esses valores só ocorreram nessa parte de gente que trabalha com engenharia, de construção civil e material hospitalar, mas então quer dizer que na minha área eu posso ganhar uma licitação nesse valor, eu disse, pode, tem edital aí todo tempo, minha gente, é só a gente procurar a oportunidade certa pra você que a gente encontra, não é uma questão impossível, sabe? As pessoas já se espantam muito com valores dessa natureza, né, e não sabem que outras áreas também podem sim, você pode encontrar editais e ganhar sim lotes milionários como esse na sua área que você atua. Ô, Sarah, você entendeu qual é o segredo do ProListação? Você falou aí agora, qual que é o segredo do ProListação? ProListação, o Éder começou lá em 2016 na consultoria, eu atuo desde 2009, em 2016 eu comecei a participar, a gravar os processos sem muita pretensão, a jogar no canal do YouTube e sem impulsionamento, sem tráfego, sem investir dinheiro nisso e esse jogar no YouTube que eu falo, a pessoa assistia porque às vezes ela ia pesquisar sobre pregão eletrônico, sobre licitação, encontrava o vídeo do Éder, ela não sabia fazer, ela tentava fazer o processo, não conseguia, entrava em contato comigo, porque ela via eu arrematando e participando do pregão e foi assim que eu comecei a atender um, gravar e por lá, atender outro, gravar e por lá, outro e hoje toda a nossa carteira de clientes da consultoria no pontual, nos escritórios que a gente tem crescido a nível Brasil, é dessa forma, o cara faz a pesquisa, opa, o Éder sabe fazer, eu vou lá e contrato, então se vocês não fizerem dessa forma, é mais difícil, se a Sarah ganha esse pregão, fica quietinha, não fala pra ninguém, que antigamente era assim, não, não fala que eu ganhei esse valor alto não, hoje não, hoje a gente compartilha, se não fosse ela ter feito isso, ela não ia aumentar a carteira de clientes, a gente não ia conhecer ela e é assim que funciona o processo. Isso é verdade, se você não divulgar o seu trabalho, e ali você está divulgando o seu trabalho, e divulgando também o sucesso do seu cliente, então ali é uma forma, vamos dizer, de depoimento, de sucesso e resultados benéficos que a sua profissão está trazendo para uma empresa, então não basta você, vou aqui fazer meu trabalho quietinho e você não divulgar, você tem que divulgar, a importância muito grande de você divulgar, não somente suas vitórias, mas o processo ali, às vezes eu coloco no histórico a questão de pregão, hoje tem pregão eletrônico, aqui nesse portal, tem gente que não conhecia o portal tal, diz, nossa, eu não conhecia esse portal, tem também que eu posso estar participando, então aquela postagem, ela pode abrir várias portas para você, com certeza, Sarah, outra coisa que eu vejo que chama muita atenção é quando você faz a postagem e coloca, além de você às vezes estar falando, mas coloca o valor bem grande que você arrematou, aquele valor desperta o interesse da pessoa, ela vai dar uma olhada, até eu ia dar uma olhada, se eu seguisse você ou se passasse para mim em algum lugar e olhasse lá 8 milhões e não sei o que, você vai clicar e falar o que é isso, você entendeu? É verdade, essa postagem aí, eu botei o valor, ela disse assim, meu Deus, como que você fez isso? Como foi que aconteceu? Você ganhou esse número, esse tanto de zero aí, as pessoas se assustam, realmente. Para a gente que está no meio, a gente não se assusta, não sei se você se assusta ainda, eu não me assusto com esses valores, porque eu posso dizer, no maior pregão que eu participei, nessa jornada minha, foi um pregão no site do Banco do Brasil, foi um pregão para atender a parte de internet, das agências, todas as agências do Banco do Brasil a nível nacional durante cinco anos, cinco anos. Era um processo bilionário, de mais de um bilhão de reais. Eu fiquei em segundo lugar. Não levei. quem estava ali as empresas? Eu não vou falar quem me contratou, mas estava ali a Oi, a Tim, a Vivo, a Brasil Telecom, não, era a Oi, a Brasil. Todas essas grandes e tinha outras também que não eram tão conhecidas de nome participando da disputa. Mas assim, aí é loucura total, a emoção. Participamos com o software de lance, porque por ser um pregão de estatal, ele é o quê? Um pregão no randômico. Um pregão no randômico, então por ser um randômico, isso aí tem uns dois ou três anos. Uns dois anos. Por ser um randômico, eu recomendo usar o software. Se você não tem toda aquela experiência e agilidade de dar o lance, o software vai te dar uma segurança. Agora, vi uma licitação, vai ser legal fazer live com ela, porque ela falou assim, eu atuo mais em presencial e eu não faço presencial. Fiz lá no início de 2009, não gostei do formato e vim para o eletrônico. Então, é legal para a gente falar um pouco do presencial. Aqui no Maranhão, ainda se faz muita licitação presencial. A Ieda está falando que ela vai fazer o diário do licitante na Turma da Forcete. O Cortes colocou assim, dá o mesmo trabalho para preparar a documentação. Legal falar de documentação agora, para um pregão pequeno e para um grande. Vamos falar disso, daí a gente continua lendo aqui. O que você visualiza com relação a isso mesmo? A documentação para esse pregão de 8 milhões para o pregão de 90 que você arrematou? Assim, os cuidados que você tem para um pregão, tanto ele pequeno, médio, ele grande, ele tem que ser igual, gente, porque documentação não é algo muito sério que você pode, um erro, um esquecimento de algum documento, você pode automaticamente desclassificar de seu cliente. Então, você tem, os mesmos cuidados você tem que ter, não importa se a licitação é grande ou se ela é pequena, os cuidados são em seus meios, porque documentação é algo assim, muito importante. Como que você organiza a documentação dos seus clientes aí? Eu tenho, cada cliente tem uma pastazinha aqui no meu computador, né? Cada cliente, ele tem a sua pastazinha aqui de documentos, eles tem, eu organizo uma planilha, cada um a datazinha de vencimento para manter tudo atualizado, com dias antes já está atualizando os documentos para quando chegar o dia da licitação está tudo ok, não tem nenhum empecilho para ele participar dessa licitação. Então, é tudo muito organizado, é fazer aqueles checklist com muita atenção, leio, releio, é, não está pedindo essa documentação, monta ali direitinho, porém a atenção é bem maior, né? Estão empregando de milhões, claro, porque até a questão é redobrada, mas os cuidados, gente, tem que ser o mesmo, porque documentação é algo muito sério, precisa realmente ter muita atenção ali na hora de você estar vendo a documentação do seu cliente, separando ela, anexando o sistema, então é muito importante. Nesse pregão de milhões, além de ganharmos na questão dos lances, nós ganhamos alguns lotes porque eu, eu, os lotes nós ficamos em segundo lugar, eu observei que a empresa que ficou em primeiro lugar, deixou de apresentar algumas documentações, né? E algumas documentações não estavam conforme o edital, então isso, deu a ter observado isso, colocada a mensagem lá no sistema, então fez ainda mais, eu rematar mais lotes ainda para esse cliente, então é importante também você observar, não somente a sua documentação, mas se você ficou em segundo lugar, observe a documentação seu concorrente. com certeza. Pode arrematar um lote somente naquela sua observação, porque tem gente, é, que perdeu, ah, deixa para lá, não vou me importar mais não, eu fiquei em segundo, não ganho mais, mas esquece. Mas tem um problema aqui nesse caso, quando você faz uma, assina um contrato com o seu cliente, isso tem que estar estipulado se você vai fazer ou não, por quê? O que eu explico é assim, você ter um cliente de consultoria, beleza, você consegue um cliente e esse cliente participa talvez de 5, 10 pregões no mês, top, beleza. E quando você tem 40 clientes de consultoria e se você tem clientes aqui dentro que fazem uma média de 90 pregões no mês, como que eu vou fazer isso? É verdadeiramente, viu? Então, o que que eu faço? A gente fica meio assim, primeiro a gente aguarda a análise do pregoeiro, o pregoeiro declarou o vencedor, aí sim, aí o departamento jurídico vai analisar para verificar se realmente a documentação atende ao solicitado no edital, atendeu, morreu o processo, não atendeu o recurso, a gente não consegue fazer assim, ah, ficamos em terceiro, terminou o pregão, vamos já analisar tudo? Não tem braço e não vale, como que eu posso dizer? O cliente não paga mais, ah, eu vou aumentar um pouco o contrato porque nós vamos fazer isso, ele não paga, não paga, porque eu não sei, eu acho que no Nordeste é até pior que aqui, eu não sei o valor que você passa, os clientes acham que a gente vai atuar como consultor, beleza, vai fazer, vai montar a casa dele, toda a documentação redondinha, cadastrar no portal, a gente vai fazer tudo de graça e que se a gente ganhar, ele vai pagar um valorzinho. Não funciona, não funciona dessa forma, a gente tem um custo, ó, tô falando com você aqui, nós temos aqui no escritório duas internet que não é barato e falha, às vezes a melhor delas falha, uma delas tá com 60, 600 mega, 600 mega, 600 mega, e a outra acho que é 200 ou 300, então a gente tem, procura ter o melhor, equipamento, coisa que eu não era muito ligado, porque eu falava assim, não, quem ganha empregão é ele, não é computador, não, computador ajuda, ele ajuda, até mesmo pro software rodar legal, tem que ter um computador legal, nós estamos na melhor região de Londrina, nós estávamos definindo um local em Maceió, ah, vai assim, assado, falei, ó, um critério pra abrir um escritório meu, tem que ser uma das melhores regiões comerciais do local e um prédio legal, por quê? É a estrutura que eu quero montar, e é assim que eu gosto, porque isso é importante, você, não adianta você falar assim, a Sara é a melhor de todas, arremata todos os pregões, e ela olha a Sara, a Sara está lá, uma estrutura desse tamanzinho, um computador, não sei o quê, a pessoa começa a desconfiar de você, fala assim, será que a Sara é tudo isso? Porque infelizmente é assim que funciona, aqui a gente procura fazer um conjunto, o que que é? Está numa estrutura legal, que seja bom para o EDA, para os funcionários e parceiros, equipamento, que a gente consiga trazer resultado legal para os nossos clientes, então é um conjunto, é um conjunto, senão não funciona. É verdade, gente, é muito investimento do lado de cá também, da nossa consultoria, para prestar o serviço de qualidade para o cliente, e tem cliente que às vezes não vê isso, não é? Vou dar outro exemplo que aconteceu, um parceiraço, meu, chegou e falou assim, Éder, quanto você cobra para participar de um pregão? Isso aí é uns dois anos, na época eu passei, acho que era dois e meio, alguma coisa assim, ele falou assim, nossa, antecipado esse valor de se ganhar, parceiraço, entende muito de pregão, e se ganhar, ainda tem mais um valor, Ele falou assim, mais um Joãozinho ali, está cobrando 150 reais por pregão, e eu falei assim, vamos lá, por que que o ex-empresário procurou você, se ele está pagando 150 reais para a pessoa participar? Ah, porque ele participa de despregão e não ganha nenhum. Eu falei, então tá bom, pega o nosso histórico aqui de pontual, o índice de sucesso, porque o pontual, a gente faz um trabalho diferenciado, o que é diferenciado? Nós vamos trabalhar para arrematar aquele pregão, e aí sim faz a análise daquela documentação, para ver se está de acordo ou não. Esse ano, a gente está num índice aí, de 70% de sucesso para esses clientes. Então assim, você prefere pagar 2,5, mas o Eder vai ganhar o seu pregão, ou você prefere pagar 150 para o João da Esquina ali, que está atuando o ano inteiro para você, e não ganhando nenhum pregão? É verdade, tem essa questão desses valores mesmo, tem muita gente que desvaloriza demais a profissional, consultor, não entende como é que é feito o processo, não entende o trabalho que vai ser realizado, e pensa que é um trabalho fácil. Tem muita gente, só ali sentado no computador, e se não... Eu escutei isso aí, quando eu arrematei no pregão para um cliente, eu ainda estava no Cicobi, ainda foi uma época que eu passei pelo banco, eu peguei, eu fui lá, participei no pregão de 11 milhões, e a gente tinha combinado 3% do processo, no empenho. Ele pegou e falou assim, mas você sentou aqui, você ficou uma hora só, e você vai levar 300 e poucos mil reais? Eu falei assim, não foi uma hora, são sete anos que eu faço isso. Na época, na época fez, são sete anos para chegar nesse resultado. E fora, são anos de trabalho, são anos de experiência, são anos de preparação, de investimento em capacitação, são horas lendo editais, analisando documento, então tudo isso está incluso, bem ali naquele, você está participando de um pregão, arrematando e cobrando aquele valor mensal para o seu cliente, não é só sentar ali e participar, não, tem toda uma coisa por trás, e sua valorização profissional, que é muito importante, que eu sempre ressalto, gente, valorize, se valorize, valorize o profissional que você é, sabe, não se desmereça, não compare valores, você, nossa, eu sempre falo isso, se valorize, é muito importante você ter essa valorização profissional, que só você sabe, o tanto que você lutou para chegar ali naquele tempo. Ô, Sari, você disse algo que até me arrepia, eu sei, se eu lembrar da minha história, desde o início, para chegar onde chegou, olha, eu brinco assim, se o Eder conseguiu, qualquer um consegue, porque eu, eu só não passei fome quando eu quebrei com a empresa, por familiares, porque o negócio foi tenso, a gente, eu desvié, problema de gestão mesmo, foi nem problema do órgão, não, ah, o órgão, não, problema de gestão, você descapitalizar a empresa, achando que o empresário tem que ser rico, empresa pobre, você quebra a empresa, né, isso aí foi um problema sério que eu passei, o Cortes colocou assim, show, já estamos começando a subir a régua, obrigado, é isso aí, show, siga em frente, eu quero, eu quero contar um caso que aconteceu, que eu acho muito importante, de clientes, que aconteceu com a gente essa semana, e, nossa, eu falo que aqui acontece coisas do arco da velha, olha só, bem rápido, Sara, esse cliente que eu falei do pregão do Compras RJ, do Rio de Janeiro, o cliente falou assim, André, nós, nós temos zero importância nesse pregão, mas a gente quer participar, desse pregão de 499 mil, que terminou em 52, para ver, é, os concorrentes, ver os preços que são, que foram arrematados, e a gente quer, beleza, o portal do Compras RJ, para quem participa, ele só aceita cadastro, acho que o Rafael, eu não sei se ele participa, ele está aí, no Internet Explorer, mas é o Internet Explorer, não, qual que é a versão, Lucas? Não é o top, não, né? É o mais velho, olha só, é umas coisas de louco, eu não sei como que um órgão desses, ainda usa uma, dessa forma, beleza, então, só tem um computador aqui, que a gente tem um Internet Explorer, mais simples, que é o computador que eu deixo, para participar nesse pregão, fui lá, eu, graças a Deus, eu gravo tudo que eu faço, gravei, cadastrei o pregão, gravei o pregão, o cadastramento, gravei a atuação, na hora da abertura da disputa, porque o pregão, você cadastrava até mei, até que horas, né, meu nome? Até as 15, cadastrava? Poderia cadastrar até as 15, só que eu cadastrei antes de meio dia, cadastrei o pregão, terminei de cadastrar, saí do vídeo, 15 horas começou o pregão, não sei nem se foi essa semana, semana passada, né? Foi dia 14. Participei do pregão, a hora que abri o pregão, não tinha meu lance, não tinha minha proposta cadastrada, e o portal do Compras RJ, quando você cadastra, você consegue imprimir, salvar, imprimir a sua proposta cadastrada, e eu, como eu, como que é, gato escaldado tem medo d'água, como eu já tive problema no passado, o que que eu faço? Todos os portais que eu vou fazer, que me dá a opção de imprimir, aquela proposta, com a documentação anexada, tudo direitinho, eu faço, eu gravo, porque às vezes eu posso ser questionado de alguma coisa, se eu não gravar, eu não vou lembrar, é tantos processos, e nesse caso específico, como é um cliente recente, eu fui lá e gravei, beleza. Na hora do pregão, não abriu para a gente dar lance, só que também o valor mínimo que a gente podia chegar, era por volta de 200 mil, a gente ficaria no último lugar também, tinha 12, tinha 11, 11 propostas, nossa é a 12ª, que não apareceu, a gente ia ficar em 12ª, mas era só isso, mas o cliente criou a maior confusão, mas criou a maior confusão mesmo, porque não estava a proposta dele, e queria saber o que tinha acontecido, e eu revirei meus vídeos, eu olhava, assistia, eu falava, meu, mas eu cadastrei, ligava no portal, no portal você não consegue falar, tudo por e-mail, Lucas, questiona o portal, aí pedimos no portal, foi o ID, para saber o ID da máquina, isso, aquilo, porque no portal mostrava assim, quando eu terminei meu vídeo, mostrou o horário que eu cadastrei, e logo 10 minutos depois, mostrava um horário, que essa proposta tinha, a pessoa tinha acessado, editado, e não tinha finalizado, que no portal do compras, precisa finalizar, olha só, falei, meu, mas eu não fiz isso, mas assim, você imagina que é tanta coisa na cabeça, que você fica buscando, porque, vamos pensar aqui, hoje eu tenho que cuidar de cliente, do escritório lá de Belém com a Priscila, do escritório de Santo Catarino, que eu estou mudando para lá, do daqui, e agora cuidando de mais clientes de Maceió, então, você fica, tem hora que você, se você não anotar, se você não gravar, você não consegue mais, se você não delegar, e eu fiquei naquilo lá, e o cliente descendo por rede, e eu achando ainda, que o cliente brigando, num grupo, que nós criamos, cada cliente de consultoria, a gente cria um grupo, e o cliente, tipo assim, pisando na bola mesmo, pisando em cima da gente, eu falei, meu, mas não pode uma coisa dessa, aí, pedimos para o portal IP das máquinas, isso, aquilo, sabe o que a gente descobriu? Descobriu que, o último acesso na proposta, que entrou para visualizar, editar e não finalizou, foi o cliente do Rio de Janeiro, nós pegamos o IP da máquina, eles só não me chamaram de santo, porque, tipo assim, desmerecendo o nosso trabalho, eu falei, meu, ah, mas a hora que eu descobri, eu já liguei direto, eu falei assim, ó, eu não atendo mais, cliente dessa forma, eu não atendo, por quê? Eles fizeram a cagada lá no Rio de Janeiro, e estavam transferindo o problema, só que hoje em dia, pessoal, hoje nós temos, hoje você consegue vasculhar tudo na internet, nós puxamos os IP das máquinas, foi até um cara experiente, consegue fazer isso, puxou, e viu que o acesso que fez a merda no processo, foi lá da empresa. Meu Deus, ele mesmo se prejudicou. É, só que não foi ele, foi o funcionário que, é assim, eles têm um departamento de licitação que não estava tendo muito resultado, e aí eles contrataram essa consultoria, então o que acontece? O pessoal da licitação acessou, não finalizou, não sei se não sabia, e eles não salvaram a proposta, por isso que não deu para participar na hora do lance. Também não ia, mesmo que arrematasse, eu, Sarah, não ia levar, porque era um pregão exclusivo para ME e EPP, eles são demais, só que tinha a opção de você cadastrar, só que não ia levar o processo, mas o que eles queriam mesmo era criar confusão. Então, eu falo que tudo que você pensar lícito no processo, com a gente acontece, porque a gente está no campo de batalha, atende clientes no Brasil todo, todos os segmentos, todos os portais, a gente atua, e é isso, o dia a dia da vida do fornecedor, do fornecedor não, do consultor. É verdade, é eita atrás de viz, como a gente disse por aqui. Todo dia é uma adrenalina, é uma aventura, é uma história para contar aí que a gente tem. Não é monótona não, nossa vida, viu? Ó, a ação serviço colocou ângulo randômico, Cortes colocou estratégia storm, chega nos pregões. Eu não sei o que ele quis dizer aqui com o Cortes. Pregão de milhões, atenção, já vem na hora de contar o zero, na hora de cadastrar. Monto até sumário. Deixa eu ver o que mais. Como você está falando, a própria palavra de estruturar é o que segura a construção esporte do E. Exatamente. A Sara, é tudo isso e muito mais, hein, Sara? Pelo amor de Deus. A Raquel colocou aí, mesmo esses valores altos que são cobrados, não há garantia alguma de sucesso. O que você acha de antes de fechar você apresentar uma proposta técnica de topo do seu processo de trabalho a ser efetuada antes de fechar o contrato? Vilma, eu não entendi muito bem que ele... Ó, Sara, lê um pouco aí. Vai, termina, porque eu não... Tem muito meu braço aqui já tem câncer. Então, o que eu estou rodando? Deixa eu ver. Havia uma licitação, parou nela. Não, é... Sem ser esse comentário que ela falou... Ah, até aqui. Tem o do Cortes ali. O que você acha de antes de fechar você apresentar uma proposta técnica? Eu não sei se ele está falando comigo ou com você nessa parte. Eu também não... Eu não entendi também. Eu não entendi. Não entendi. A Vilma colocou assim, e o que não fosse... E o que não fosse em anos não é um trabalho fácil. Demanda de muita atenção. Só que, Vilma, o que eu penso hoje em dia? Não é um trabalho fácil. Mas o que a gente passou... Eu falo por mim aqui que eu comecei tudo sozinho. Hoje as pessoas não precisam. Hoje você faz um curso, esse curso vai encurtar anos e em um ano você trabalhando direitinho você já começa a ver resultado no ano seguinte. Eu vejo assim, quando a empresa vem atrás do nosso serviço, eu falo, ó, pelo menos seis meses para a gente acertar a casa, entender do seu processo e começar a ter resultado. Se você achar que eu vou ter resultado no primeiro mês, a não ser ter aquele cliente que já atua, já tem todo um processo estruturado e a gente já vai entrar para o pregão eletrônico direto, você entendeu? Pode ser que aconteça, né? O Serrana também comentou, o cliente precisa estar ciente se é licitação, não há garantia de remate. Se não há, era disputado. É verdade. Isso aí eu ouço direto. Ah, você cobra antecipado. Realmente, é. Mas qual a garantia? Então, é porque você dá uma garantia que você vai vencer. Pô, meu, lê o edital pelo menos, vai estudar um pouco. que não é assim, não tem como. A Vilma também colocou, pode ser um consultor de anos ou não. Tem que ser bem precificado. Exatamente. O que mais? Olha o Siqueira. A Yara. Eu tiro o print da proposta e salvo em uma pasta. É importante. Olha o Rafael, uma que ele colocou. O Siga Compras RJ é no Explore. É verdade. Mas o órgão do estado do Rio de Janeiro estão em transição para compras, compras, né? Questão de tempo. Tomara, né? Porque é bem arcaico esse portal aí. Vamos lá. Eles são bem arcaicos mesmo, viu? O Explore mais antigo. Eles são bem arcaicos mesmo, né? O Explore ainda mais antigo. Ó, o Cortes colocou assim, você vai saber da história. Fique em paz. Eu não sei, não. Sabe o que é isso? É uma estratégia que ele utiliza, que ele participa de muitas dispensas eletrônicas também. Ah, ele é o que participa de dispensa? Isso. O Cortes, então vamos fazer uma live para falar de dispensa. Eu não atuo em dispensa, não tenho interesse, tá? Não tenho interesse, mas é legal a gente divulgar esse conteúdo aqui para o pessoal que tenha interesse. Se você quiser fazer esse bate-papo, a gente pode agendar semana que vem, próxima, tá bom? É fera aí em dispensa. Ele tem uma estratégia que ele utiliza. É gente muito lê mesmo. É, eu não... O Silvano lá dando espaço fala Éder, aumentou os valores, vamos partir para a dispensa, cotação. Eu falei, Silvano... Ô, Sara, vem cá. Se eu tenho um pregão de... Hoje está um dia calmo aqui de 5 milhões e uma dispensa de 50 mil, o que eu vou fazer? Ficar com o pregão. Eu não... É assim, eu falo que hoje, graças a Deus, pessoal, não é nariz empinado não, mas a gente consegue escolher um pouco aqui, a gente consegue ter essa oportunidade de falar, não, eu não quero atuar com isso e com aquilo. Eu não sei futuramente, mas hoje eu não tenho interesse, não, nunca tive, né? Eu nunca atuei com a minha empresa, nós fizemos uma época, um curso focado para os alunos que pediram, mas eu falei, meu, vocês vão perder. do meu ponto de vista, aqui eu gosto de compartilhar o que eu faço. Eu falei, vocês vão perder tempo com isso. Aí tinha um aluno que chama Rodolfo ali de Goiás, ele pegou e falou assim, Éder, vamos fazer. Aí fizemos algumas, só dor de cabeça, ele falou, não quero mais não. Aí focou no pregão e hoje está bem com o pregão eletrônico. Proposta técnica que é você mostrar antecipamente todo o trabalho que será feito para mostrar para o cliente que não é... Ah, tá, entendi. Esse portal do RJ já era para estar aposentado, com certeza, é um dinossauro. Sara de Teresina, somos conterrâneos. Olha lá, o Paulo Lima, o Paulo está sempre aí, Cortês, combinado. Anota, Cortês, me envia um... Estou na live aqui, o Caio, não sei porque não chegou hoje ainda, me envia um... uma mensagem aqui no direct para ficar salvo para o pessoal entrar em contato com você, tá? O que mais, Sara, para a gente finalizar isso que já deu mais de uma hora? Eu acho que os pontos importantes a gente já falou, né? Já falou sobre a questão de como se preparar, a questão de documentações, questão de clientes, habilitação, acho que os pontos importantes a gente já falou aqui na live, dá para a pessoa se basear aí, já falando sobre o nosso trabalho de consultor, sobre a questão de valorização também do consultor, então foram vários pontos importantes que a gente falou aqui na live, que vai servir aí sim para dar o norte aí para muita gente. Ah, com certeza. Pessoal, deixa eu só fazer uma foto, eu gosto de fazer uma foto aqui assim, espera aí, Sara. Aí, eu vou postar. Ô, Sara, finalize a tua parte aí, eu vou finalizar a minha. Vamos lá. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de participar dessa live, foi muito gratificante, Éder, fazer uma live com você. Eu conheci você no ano de 2020, vendo seus vídeos, sabendo como que funcionava essa questão do consultor, e hoje estou fazendo uma live com você, é muito gratificante. agradecer às pessoas, aos amigos queridos que estiveram assistindo essa live, e a todos que estiveram nos acompanhando, gente, invistam em vocês na capacitação que ainda não teve aquele passinho de fé para iniciar nessa área de consultoria, ainda está na dúvida, deu o primeiro passo, sabe, e precisando de algum, de contratação de serviços, eu estou à disposição, estou à disposição de vocês, e é isso, gratidão a você, a todos que estiveram na live, e quem quiser também pode me seguir, estou à disposição, e é isso. Deixa eu só falar para a nota ali também, a ação, que ela falou, a ação de serviço, mas me envia um direct aqui alguma, me envia uma mensagem que o pessoal entra em contato, pode falar, Sarah. E é isso, gente, só gratidão, e vamos aí, continuar aí divulgando o nosso trabalho, ganhando licitações aí de milhões, colocando o nosso nome aí no mercado. Sarah, quando a gente abre, faz uma divulgação de um treinamento, às vezes coloca um preço lá, um preço não, para mim não é preço, um valor, ah, dois, três, quatro, cinco mil reais, eu falo que se a pessoa lá do outro lado entendesse do processo, das possibilidades reais que ela tem nesse mercado, isso é dinheiro de pinga, isso é dinheiro de pinga, o problema, que as pessoas querem aprender de um processo que no meu ponto de vista é o maior mercado desse Brasil, o maior mercado, milionário, o maior mercado, aí o cara quer pagar quinhentão em curso e achar que um curso de quinhentos reais você vai aprender, meu ponto de vista, viu pessoal, não sei preço de curso, de ninguém, mas eu estou falando assim, às vezes a pessoa vem, ah, mas tem um curso ali de duzentos reais, faz, faz, não tem como, a gente sabe de toda a complexidade do mercado, nós vamos mostrar os caminhos ali, encurtar os caminhos para ter resultado, e outra coisa, né, Sarah, você fez o curso de Rafael, se você só fizer o curso não vai servir para porra, desculpa a palavra que nem, você tem que praticar, você tem que pegar aquilo que o Rafael fala, aquilo que o Eder fala, quem mais de curso aqui, o professor Wesley, tem outros aí, a Flávia, tem que pegar, fazer o curso e colocar em prática, dar resultado, mas colocar, olha só, eu não fiz nenhum curso, eu estou há treze anos nesse negócio, eu sou formado igual, administração com ênfase em turismo e hotelaria, hoje eu tenho alunos advogados que querem aprender do processo, mas por quê? Eu faço negócio todo dia, erros e acertos, onde eu errei, eu vou procurar, esse negócio que eu dei de exemplo do portal, que eles jogaram totalmente a culpa dizendo que eu tinha falhado, eu buscava na cabeça, eu falava, não fiz isso, cara, eu não fiz, eu tento descobrir e realmente descobrimos e mostramos quem tinha errado, entendeu? Então é isso, é assim que você aprende, só que daí a gente já ficou alerta agora, sabe que nesse portal, se entrar e não finalizar, eu já sei disso, mas se algum funcionário entrar para consultar se está tudo ok e não finalizar, não vai participar, não vai participar, entendeu? Está dando um eco, pelo menos. Mas ó, para finalizar, Sarah, muito obrigado por você ter a sua disponibilidade de ter participado, acrescentou muito no meu conhecimento, no conhecimento pessoal e precisou, é só chamar, se quiser, eu preciso fazer uma live aqui, divulgar um curso meu, divulgar minha consultoria também, chama que a gente vai lá e divulga isso aí, está bom? Está bom, muito obrigada, gente, obrigada de verdade, gratidão aí. Um abraço, até a live semana que vem, terça-feira, às 8 horas da manhã. Tchau, tchau pessoal. Tchau.